Se liga comédia fodido que eu vou te falar A tua barca tá furada e tu vai se estrepar Nem venha pensando que vai ter pano pra você Desconventor fez curva e eu só lamento aê Desconventor fez curva e eu só lamento aê PJL é o que pede a facção É Junicelo e Felipe Boladão Vou te explicar qual foi o pé do vacilão Vários atos de crueldade é só demonstração Chegou, cumprimentando todo mundo da bancada Como se não tivesse acontecido nada Dia após dia eu esperei Mas quando foi hoje parceiro eu não aguentei Uma semana se passou e sete dias no calendário contou Não vou ser dono dos meus atos E vai ser hoje o atropelo no safado Quero ouvir se liga comédia fodido que eu vou te falar A tua barca tá furada e tu vai se estrepar Nem venha pensando que vai ter pano pra você Desconventor fez curva e eu só lamento aê Desconventor fez curva e eu só lamento aê A cobrança chegou Passou dos limites não admitimos falha Seu pé de breque anda roubando na quebrada Fica ligeiro que o Chico aqui vai estralar Não queremos canalha na capela e o mar e tá porque É pelo certo vou fazendo a trajetória Tu conspirou e agora tu não conta história É o Boladão conexão com Juniciel A sentença já foi dada e foi batido o martelo Autorização é a data e hora nós já temos A volta dada e vai ser daquele jeito Com fé em Deus e humildade e fé no chão Aqui é Juniciel e Felipe Boladão Desconventor fez curva e eu só lamento aê Desconventor fez curva e eu só lamento aê